Hey galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tube Sims, estamos de volta com o T-Sins 4 com a série Desafio dos Sem Bebês e hoje é o nosso 52º episódio do especial Mistura Tube Sims, que serão vídeos todos os dias durante 2 meses e no episódio anterior eu tirei foto com o Finn, eu chamei ele pra vir em casa eu tirei foto do Glenn, o Glenn se mudou gente, finalmente ele foi morar com os irmãos mas vocês me lembraram, eu esqueci do Harry, que dó, tadinho do meu filho eu esqueci de tirar foto com ele gente, eu preciso de fotos com ele e também me disseram pra comprar uma câmera fotográfica melhor, eu acho que eu vou comprar já bom, não sei quanto que vai vir minhas contas, mas eu acho que hoje na verdade eu já vou ganhar mais um pouco de, como que fala? dos meus direitos autorais, que eu escrevo livros, então isso me ajuda eu recebo direitos autorais todo dia, ah eu não lembro onde fica, fica aqui tem essa, levemente melhor cadê? essa da, oh meu Deus, que caro câmera digital clara como cristal, gente, ela é muito cara, deixa eu ver essa aqui mediana gente, que absurdo, eu vou ficar com 6 mil e pouquinho tá, vou comprar uma ah, não muda nada, então eu vou comprar uma toda preta ai, que absurdo, gente, mas tá então eu vou ter que renovar as fotos, né, vou ter que tirar com todo mundo de novo mas tá aqui eu já vou chamar o Harry pra vir em casa porque senão eu vou esquecer de tirar foto com ele de novo convidar para a lote atual a Isabelle tá fazendo lição, deixa eu ver vou colocar aqui o Jake tá dormindo ai, deu uma travadinha meu Deus, que chatice o Jake tá dormindo ele precisa fazer a lição de casa depois não, dá pra ele fazer agora vamos, Jake e eu preciso que os meus filhos melhorem as habilidades aqui a Isabelle, depois que terminar a lição de casa ela vai fazer isso, deixa eu ver ela precisa atingir o nível na habilidade motora ai ela já pode crescer, né depois que tirar nota 10 na escola, claro óbvio Kate que bom que ela tá melhorando a diversão já eu tenho que tirar foto com o meu filho gente, meu Deus, cadê meu filho? chegou é, convidar para entrar alegrar o dia que mais? dar grande notícia coisa que eles já sabem, né ela tá grávida já ela sempre fica grávida, toda hora então não é mais não é mais como que fala novidade novidade pra ninguém, né gente não é novidade nossa, ela tá enorme quando será que vai nascer o bebê? nossa, vai entrar no terceiro trimestre ainda? gente, ela tá gigante vem filho, deixa eu conversar com você vocês falaram pra eu trocar a roupa dele mas eu não vou trocar agora tá, já vou tirar foto é, tirar foto ai não ai mas ele ainda não tá fazendo pose então tá errado é tirar foto de tirar foto de Harry tadinho eu esqueci dele, gente mas ele tá muito bonito eu não vou tirar uma foto muito grande porque a minha parede não vai caber foto dos 100 filhos, né se eu tirar foto grandona vou tirar uma foto de tamanho médio deixa eu afastar um pouquinho esse modelo, gente ele nem olha uma duas pronto deixa eu ver já se ficou bom temos que ver ai ai, vou ter que colocar na parede pra ver peraí vou colocar na parede aqui de fora só pra gente ver como que ficou, gente porque quero ver se tá boa é, ficaram boas então tá agora eu vou tirar uma foto com ele tirar foto de não é, tirar foto com tirar foto com Harry vem filho vamos tirar foto é isso vou tirar uma foto média também um dois pronto ai já tem foto com ele agora mas eu tenho que renovar todas né, gente então vai ser um pouco complicado né eu vou tirando aos poucos no caso tem que chamar o Andy pra vir aqui em casa já vou chamar já vou ligar pro meu filho também faz tempo que a gente não vê ele né então vai ser fofo vem filho convidar para a lote atual pode entrar Harry a casa é sua também né, gente mesmo ele se mudando continua sendo a casa deles é mãe né então eles podem vir nos visitar quantas vezes quiser né o Andy vai chegar logo então vamos renovar todas as fotos e a roupa da Kate é o seguinte eu não vou trocar agora porque ela tá grávida e tá bem gordinha então depois que o neném nascer eu troco a foto dela a foto a roupa dela tá porque senão vai ser o mesmo caso que aconteceu com a Agatha ela tava bem gordinha gente aí eu troquei a roupa dela grávida né e não ficou muito legal né pô muito legal então vou esperar o neném nascer primeiro quero ser engraçada não é pra você ficar triste filho você tem que ficar bonitinho pra gente tirar foto ah tadinho ele tá triste deixa eu ver piada toque toque a Isabelle já terminou a lição agora ela vai terminar a lição extra gente de quem que é de quem são essas duas lições aqui acho que ela já terminou a extra né ou ela não tem ainda não sei então eu vou colocá-la pra brincar pra melhorar já o desempenho na habilidade filho acorda vai fazer a lição peraí vamos conversar quero que você fique feliz filho contar a história escandalosa deixa eu ver abraçar tadinho ele tá triste alegrar o dia a mamãe vai te deixar feliz filho você vai ficar feliz tô com dó dele piscar olhos malucos ele vai gostar gente ele vai gostar ai meu deus eu quero que esse nenê nossa hoje meu deus esse nenê tá eternamente aí nessa barriguinha barriguinha não barrigona né tá enorme ela nossa filho é difícil você se animar né caramba deixa eu ver é porque se eu for tirar foto dele triste ele vai sair com uma cara meio estranha na foto olha pedir para mudar pra cá mas eu não posso né gente se eu pudesse eu trazer ele de volta vamos expressar admiração ele precisa ficar feliz aí ele ficou feliz ai gente deu certo vamos tirar foto eu vou vir aqui pra dentro bater papo aqui porque fica melhor pra conversar com ele né aí eu tiro foto lá dentro porque a luz aqui fora vai ficar muito forte e olha que a luz que tem aqui é só de lá de dentro porque eu não coloquei luz aqui fora ficou forte né ficou legal vamos bate papo lá dentro vai vocês dois vai logo Kate meu deus e depois eu acho que eu vou colocar ela pra fazer exercício ela tá precisando vem Andy vem filho oh meu deus é aí ele entrou ele tá triste ainda mentira peraí deixa eu marcar aqui tirar foto de Andy vai Kate tira foto do Andy do Andy parece que eu tô chamando meu filho de do Andy gente tadinho bem filho vamos renovar as fotos nossa onde ela vai gente ele desceu tirar foto de Andy vamos Kate aí o Jake já terminou a lição de casa filho pode comer aqui gente eu tenho tanto bolo aqui vocês falaram que dá pra usar uns mesmos né eu tenho que ver qual que tá inteiro aqui daí quando um filho for crescer eu já sei aí eu pego o bolo inteiro né a Isabelle foi dormir não era pra ela dormir ah ela já atingiu nível 2 ai deu certo gente e a lição dela já tá feita ela tem duas nações de casa não precisa de duas vamos vender uma pronto agora fica mais fácil né então ela já terminou a lição de casa aí o Jake vai comer e eu vou fazer ele melhorar a habilidade em alguma coisa deixa eu ver alguma coisa legal aqui vou colocar ele pra fazer experimento gente depois que ele comer ele vai fazer experimento porque ele tá ótimo aqui as necessidades tirando a fome né vamos tirar foto filho ah gente ele é lindo vai ser foto média mas eu não gostei muito dessa pose ele tá com o olho muito arreglado e aqui tá muito claro eu acho que eu vou formar um grupo peraí mais escolhas ações formar grupo daí vou vir pra cá em conjunto eu coloquei bastante luz no corredor pra ficar forte mesmo mas acabou que ficou muito forte agora vamos tirar uma foto vou tirar foto de Andy ah tá bom vou tirar aqui mesmo gente ficou melhor não tá com a luz muito forte uma foto média opa uma duas pronto agora vou tirar foto com ele antes que ele vá embora né vai rapidinho queijo olha gente ficou linda essa foto média né e dá pra afastar um pouco aí uma duas oh gente ele é meu filho mais velho pra quem não sabe tá ele é meu filho mais velho pronto já tirei a foto com eles eu acho que eles já vão embora porque tá tarde olha o outro tá indo embora que é o Harry e eu vou colocar aqui pra ela fazer vir comer né na verdade vem comer Kate depois você dorme e eu já vou mudar aqui a foto o duende já foi eu vou acender a luz aqui ligar esta luz né só esta mesmo vou guardar aqui esta foto e esta agora eu vou colocar as fotos novas esta daqui gente olha o tamanho que fica ficou enorme e esta daqui eu vou ter que colocar um pouco mais pra cá ai meu deus nossa não vai dar pra colocar gente é muito grande devia ter tirado pequeno então no caso eu vou tirar uma foto com eles e só deles mas na parede eu vou colocar foto só deles acrescentar moldura porque fica muito grande olha é enorme deixa eu ver porque senão não vai dar mesmo então eu já vou tirar as fotos dela com os filhos vou deixar aqui no meu inventário mas eu quero ter fotos com eles também então deixa eu guardar ai eu vou precisar tirar foto com o Ben com o Calvin com a Eloá não com a Dacine Eloá com o Finn com o Glenn com o Harry eu já tirei então eu vou deixar tipo na sequência eu consigo usar o alt? devia dar pra usar o alt aqui mas não dá gente o que vocês acharam de foto desse tamanho? qualquer coisa eu tiro foto menor né? olha ele tá aqui ainda né meu amor tadinho gente eu sinto tanta falta ele me ajudou tanto vocês sabem né? naquela onda de muitos filhos de uma vez ele me ajudou muito muito mesmo não não lava não lava deixa aqui eu vou vender vai Kate e disseram que não é a blusa que buga é o cabelo gente e vocês pediram também pra mudar o cabelo dela eu acho que eu vou mudar assim só que eu quero que o neném nasça né? vou deixar ela usar o banheiro e vou colocar pra exercitar-se olha aqui gente o Jake tá aqui aprendendo uma nova habilidade habilidade mental que bom que eu peguei esse daqui porque lição de casa também ajuda na habilidade mental né? ou não? ou eu tô ficando louca? mas o bom é que ele tá aprendendo aqui junto numa mesinha legal tal é uma coisa diferente pra pegar habilidade pras crianças então eu vou usar tudo que eu tenho gente olha bugou o cabelo de dela fazer exercício eu coloquei um cabelo preso e ficou bugado gente olha como ela tá gorda meu Deus ela tá enorme vamos ver se ela consegue emagrecer e exercício faz bem pro filho entendeu? então ela pode fazer exercício também ela pode gente deixa eu ver aqui olha ela tá bem filha porque você foi deitar hein? eu vou acelerar um pouquinho porque eu quero que ela termine de dormir completamente aí eu vou colocar pra ela ah ela já melhorou a habilidade mas é bom eu colocar ela pra melhorar outro tipo de habilidade porque depois que ela atingir depois que ela crescer aí eu vou ter que vou ter que fazer ela melhorar de novo porque aqui algumas habilidades de criança não aparece quando cresce então a habilidade motora não aparece só a habilidade social não não sei se social acho que social não continua também social também não continua isso é só a habilidade de criança mesmo então eu vou colocar pra ela ter habilidade de carisma porque daí quando cresce tem acho que criança também tem eu vou tentar depois ver se aparece alguma coisa no espelho deixa eu ver praticar discurso vou colocar depois vai filha já pode levantar vamos usar o banheiro né vem usar o banheiro tomar banho de banheira gente tem que fazer muita coisa né tem que dar comida é muita coisa esse aqui já acabou aí ela vai comer o espaguete e tem alguma coisa suja aqui credo acho que só a Kate consegue mexer deixa eu ver é que nojo tá sujo e eu não sei aqui no jogo é muito fácil de emagrecer né eu não sei se ela já conseguiu emagrecer perder uns quilinhos mas creio que sim vamos ver filha vamos rapidinho aí você vai no quarto aqui das meninas que tem um espelhão e vai praticar discurso ela pode praticar dança também ela vai praticar dança ai é tão bonitinho criança dançando então ela vai praticar dança e você filho já atingiu pelo menos um nível na habilidade olha ele já atingiu atingir o nível dois em uma habilidade mas só que eu não sei habilidade mental não continua quando cresce eu também teria que fazer ele ter habilidade em outra coisa deixa eu ver é em comédia ele podia ter habilidade em comédia ele pode ver vídeo na internet eu acho que isso ajuda deixa eu ver é jogar não bater papo com procurar navegar em sites infantis é deixa eu ver o que ele pode fazer uma coisa diferente criança consegue jogar xadrez consegue e vocês disseram que ponderar sobre lances deixa eu sim concentrado né eu vou fazer ele ponderar depois filho pode parar aí já de fazer suas pesquisas venha usar o banheiro e vamos ponderar sobre lances aí ele já vai ganhando habilidade e minha voz olha meu Deus ah esqueci de trazer água gente eu ia trazer água aqui pro quarto porque quando a minha voz fica assim só beber água que melhora né mas eu não trouxe eu esqueci e tá um calor aqui vocês não tem noção e eu não posso ligar o ventilador porque senão fica fazendo barulho de fundo e esse fone capta qualquer tipo de barulhinho então fica ruim eu não posso usar o ventilador infelizmente estou suando aqui que ele é uma louca mas fazer o que né fazer o que ele queria ler alguma coisa mas ele vai lá criar um tipo de habilidade diferente e você também né filha vamos ver se meus filhos vão tirar nota não apesar que ela pode jogar junto com o irmão deixa eu ver entrar no jogo pra ficar concentrada entrar no jogo vem Isabelle vem filha aí ela já vai ganhar também tem habilidade igual o irmão e vai ficar concentrada pra ir pra escola que é isso que eu quero mas tem só duas horinhas que passam voando aqui no jogo vamos filha brinca com seu irmão aí ah adquiri habilidade mental gente jogar ali então dá na mesma mas é bom que vão ficar concentrados né eu vou acelerar quero os meus filhos concentrados olha marco concluído ela ganhou um ponto na aspiração porque ela é borboletinha social né você vai dormir filho ele tá com sono gente então você vai ponderar ponderar sobre lances quero que você fique concentrada bom é isso que vocês me disseram né aí ela ficou ela ficou concentrada gente pena que criança não pode tomar café né senão eu colocaria pro Jake tomar café vem ponderar sobre lances filho por favor que a Isabelle já tá concentrada jogar será que a concentração acaba rápido ó quatro horas então pode sair daí pode fazer outra coisa filha vai pra lá ou senta aqui né vamos aproveitar esse espaço bonito vem filho agora só falta você ficar concentrado pra ir pra escola daqui a pouco né ai falta pouco pra ir pra escola meu Deus para de ficar na brisa filho vai joga ponderar sobre lances ai será que os dois vão crescer hoje gente a Isabelle já tá indo pra escola eu vou acelerar aqui que eu quero que ele vá concentrado eu quero que ele fique concentrado ai meu Deus deixa eu colocar aqui estudar duro pronto ele ficou concentrado filho vamos pra escola ai meu Deus é hoje que eles vão tirar 10 vamos ver tá na torcida espero que vocês também estejam na torcida vamos filho deixa eu ver estudar duro você também tem que estudar duro viu tem que vir com uma nota super boa pra casa e agora só tem a Kate né aqui em casa vai os dois pra escola só fica a Kate e eu só tô com duas crianças em casa gente nunca ficou assim incrível quando você faz o seu filho se esforçar eles crescem rápido mesmo então vamos lá estudar duro tá estudando duro né estudar duro e estudar duro cadê você Kate tá bom vai no banheiro deixa eu ver quanto aqui se o bebê olha já estamos no terceiro trimestre vamos ver se vai nascer nesse episódio eu estou torcendo aqui vai Kate usa o banheiro aí você vem comer alguma coisa vamos terminar de escrever né abrir pegar porção aí eu não lembro se eu terminei de escrever ah já terminei então deixa eu ver aqui já vou vendo algum livro algum nome de livro pra escrever nossa gente quantos nomes nossa tem muita coisa aqui pra pra decidir pra escolher eu acho que eu vou escrever um aqui mas não me disseram que podia ser então eu vou colocar como se fosse biografia depois que ela comer deixa eu colocar aqui gente eu acho que ela emagreceu um pouquinho deixa eu ver ah não sei essas coxas dela são muito grossas né olha o tamanho dessa barriga tá enorme Kate vai lá comer não sei se ela chegou a emagrecer né gente não deu pra perceber ainda por causa desse barrigão né ela tá enorme vamos escrever uma biografia olha já recebi 3.493 simoleons de direitos autorais se eu parar de escrever os livros eu perco eu vou recebendo cada vez menos então quanto mais livros eu fizer mais dinheiro eu ganho de direitos autorais então vocês me mandam nomes ótimos por isso que a maioria dos meus livros sai como excelente e best seller então eu fico muito feliz gente e sai também bom e ela tem que pra conseguir esse ponto de satisfação eu preciso publicar 10 livros e eu já publiquei 7 de 10 então falta mais alguns aí falta mais 3 vamos Kate come logo gente a pessoa nem senta né já dá pra colocar o prato em cima em cima da barriga tadinha tá muito grande bem que podia vir gêmeos né espaço na casa tem só que né seria uma sorte vamos Kate vamos escrever esse livro o nome vai ser sem choros me enlouquecem então sem choros me enlouquecem quem me mandou essa sugestão de nome de livro foi a Isa Cristine muito obrigada um beijo pra você vou marcar aqui que já foi né sem choros me enlouquecem pronto agora é esperar os meus filhos chegarem da escola quero ver se vão chegar com nota 10 e eu acho que sim que eles vão tirar a nota 10 eles fizeram a lição de casa completa atingiram habilidade nível de habilidade atingiram o nível 2 em uma habilidade e foram concentrados gente a Isabelle tá concentrada até agora ali na escola o Jake ficou um pouquinho ruim porque ele tá com sono tadinho mas ele tá concentrado também olha a Isabelle ficou normal agora mas ela tava concentrada até agora pouco o que importa é que eles foram concentrados pra escola então toda vez que eu for mandar os dois pra escola eu vou fazer eles jogarem um pouquinho de xadrez e também melhor habilidade mental né essas coisas então mesmo depois que eles crescerem eu vou colocar os dois pra ficar jogando juntos que eles vão desenvolver habilidade em xadrez né que é lógica eu acho que é a habilidade de lógica que xadrez dá que eu me lembre tá gente vamos acelerar que eu quero que a Kate termine esse livro logo eu quero muito que esse bebê nessa que esse bebê nasça nesse episódio ela vai dar luz não tem uma data prevista uma hora prevista mas creio que vai ser nesse episódio já atingimos o terceiro trimestre né gente eu tô ansiosa pros meus filhos chegarem da escola falta três horas pra eles chegarem é agora vai faltar duas horas e eu quero que a Kate termina logo termine logo esse livro daí já podemos fazer outro aí ela vai vir usar o banheiro porque quando assim tá grávida gente elas ficam com vontade de ir no banheiro muito mais rápido do que assim normal né ai meu deus ah não ah a nota 8 ainda Isabela andou se expressando e agora aluna nota 8 do ensino fundamental bom trabalho e o Jake não apareceu nada mas eu vou continuar esforçando me esforçando esforçando meus filhos aqui ela vai brincar e o Jake o Jake vai dormir eu vou deixar gente tadinhos mas provavelmente no próximo dia que a Isabelle for na escola eu acho que ela já tira 10 o Jake eu acho que tira 8 pela lógica né eu acho que dá nisso pela lógica ainda das notas acho que na próxima vez que ele for pra escola que no caso é na sexta né aqui no jogo aí ele vai tirar nota 8 e a Isabelle vai tirar nota 10 assim espero tá vamos ver como que ficou o livro se ficou bom ficou bom não eu não publiquei sem homens e uma mulher gente eu não publiquei nenhum dos dois os dois ficaram bons vou publicar agora caramba não tô ganhando por eles vou publicar os dois é publicar por conta própria não vender por editora e eu vou mandar um pra revista literária pra ver se eles vão gostar sem choros me enlouquecem deixa eu ver é vamos ver vamos vender Kate porque nós nos sustentamos com o dinheiro do direito autoral pronto agora publico o outro ah eu acho que foi errado né deixa eu ver enviar pra revista literária enviar cópia tá eu enviei o contrário né mas não tem problema pronto vou deixar ela tomar um banho de banheira gente eu quero que esse neném nasça logo poxa estou ansiosa vem tomar um banho de banheira e depois já vou ver outro nome de livro pra escrever né porque eu tenho vários anotados já deixou ir vendo nossa ela tá realizando todos os desejos aí hein eu preciso que ela fique romântica fique paqueradora na verdade né eu esqueci tem que tomar o banho não pra ficar animado nossa é muita coisa pra lembrar né pra você ficar animado precisa tomar banho rápido agora pra ficar paqueradora eu não lembro deixa eu ver eu vou colocar pra ela se refrescar no espelho eu acho que eu acho que melhora eu acho que ela fica paqueradora vai Kate vamos refrescar no espelho nossa gente toda bugada meu Deus é eu acho que ela vai ficar paqueradora gente nossa tá vendo o tamanho da barriga gente olha o tamanho dessa barriga gente tá enorme podia ser gêmeos né nossa o tamanhão tá muito grande será que é gêmeos bem que podia ser né eu ia ficar muito feliz vamos ver fica paqueradora por favor tá aê agora vamos escrever um romance é melhor pra escrever o tipo de livro tipo romance você ficar paquerador porque parece que o sim fica mais inspirado pra escrever esse tipo de livro então vou colocar aqui escrever livro gênero romance vamos Kate antes que a sua arte de ficar paqueradora acabe né gente o vídeo já tá ficando comprido eu queria que o neném nascesse nesse episódio mas tá difícil né não sou eu que comando isso mas pronto aparece o nome vai ser deixa eu ver sem papais sem romances então tá sem papais sem romances quem me mandou essa sugestão de nome de livro foi a Duda Cavallari não sei se eu falei certo mas muito obrigada um beijão pra você vou anotar aqui que eu já vou escrever pronto é isso mesmo vamos ver se viram um best seller você tá melhor né nossa gente olha o tamanho do pedaço de bolo que o menino vai comer e olha que quem era guloso era o fim né e ele é o Jake oh meu Deus filho termina de comer ele dormiu só um pouquinho mas já foi o suficiente pra ele ficar bem ele vai querer fazer a lição de casa a Isabelle fez a lição de casa por que que eu não consigo clicar não sei o que que tá acontecendo com essa lição dela tá bugada peraí deixa eu ver a lição dele eu consigo mas a dela não consigo clicar gente que estranho depois ela vai fazer a lição dobrou ali a lição vocês viram ficou como duas e esse nenê neném nasce por favor vocês disseram que quando fica piscando a parte da chupetinha aqui significa que o bebê vai nascer então vou ficar de olho mentira porque eu esqueço de ficar de olho né mas quem sabe vocês fiquem de olho mas é é isso gente quero que não nasça agora mas tá difícil meu Deus você quer ficar forte filho tá fazendo flexões deixa eu vender esse prato que me dá dinheiro né gente tudo que dá dinheiro é ótimo filho o que você vai fazer ele vai tomar banho porque ele está animado super fofo e você filha vai fazer a lição de casa né bonitinha fazer a lição eu acho que agora ela tem trabalhos extras ela não tinha antes vamos ver se agora ela tem e você filho vai tomar banho depois você usa o banheiro aqui e faz a lição tá eu vou deixar ele terminar de tomar banho primeiro antes de marcar pra você assistir porque senão ele vai parar de tomar banho né isso agora eu uso o banheiro uso o banheiro ei gente que delícia dele ai eu arrastei pro inventário da Isabelle foi isso que aconteceu nossa que nada a ver eu não lembro mas tá vamos arrastar de novo pra ele eu quero arrastar ai meu deus essa lição tá bugada cadê eu vou comprar outra pra ele cadê a libraria aqui libraria como que é o nome disso mesmo é estate livros ler não a única pessoa que pode comprar é a mãe dele comprar livros caramba né é difícil deixa eu ver se eu acho que procurar aqui mesmo que bom que vende né já pensou você perde aí gera e que bom que é barato também se fosse caro eu não ia comprar não mentira eu ia ter que comprar né deixa eu colocar aqui aí ele vai fazer a lição de casa vou deixar bem aqui pronto porque a lição que tá no inventário da Isabelle tirando esse que ela tá fazendo ficou bugado lá vocês viram né eu não consigo clicar pra fazer nada ó tá bugado não consigo nem arrastar ela vai terminar de fazer a lição vai fazer os trabalhos extras o meu filho também e a Kate está terminando aqui mais esse bebê gente e esse bebê nossa senhora tem que nascer logo escreva logo Kate vamos o único que tá piscando ali é a banheira ela tá com vontade de ir no banheiro pode ir tadinha tá desconfortável mas quando ela for pro hospital ter o bebê ela vai parar de ficar desconfortável isso é bom né aí eu vou colocar aqui continuar a escrever porque ela tava quase terminando o livro e eu quero que ela termine o livro paqueradora mesmo né então vamos lá termina esse romance e aí minhas únicas crianças gente em casa fofuras da minha vida e eu amo esse vestidinho que tem um um casaquinho por cima é a coisa mais fofa fica nas crianças e a vozinha dele gente ele tem a vozinha muito fofa os dois tem a vozinha tem as vozinhas fofas né deixa eu colocar eu acho que agora ela tem trabalho extra pra fazer fazer trabalhos extras vamos Isabelle rapidinho gente não pisca logo a sua chupeta né tô esperando a chupeta piscar mas tá difícil tá difícil e eu quero que ela termine pelo menos esse livro né gente não é possível eu tava torcendo pra esse bebê nascer nesse episódio ai ela terminou o livro terminou o livro terminou e o livro ficou bom vamos publicar já vamos vender pra editora né porque eu já quero ganhar o direito autoral dele amanhã e ela ficou muito confiante não gente foi um best seller olha aqui o livro tava me trolando olha aqui best seller muito obrigada ai meu deus tô feliz agora tô feliz best seller é melhor aqui né é bom mas bom também é bom senão não teria o nome de bom né ai meu deus pronto o livro já está circulando ela vai comer alguma coisa e vai dormir porque esse bebê não vai nascer hoje né já deu tempinho aqui de vídeo mas tá difícil eu acho que ela é que o livro deu como best seller porque você colocar um romance ela estando paqueradora eu acho que ajuda muito a escrever um best seller e a Isabelle tá terminando a lição de casa ela vai dormir né filha e sim atinge o nível mental aqui estudando fazendo a lição de casa guarda filha guarda não ela não terminou ainda ela quer subir de nível na habilidade mental então vamos marcar aqui ai você ficou brava Kate tadinha guarda aí filha isso agora vamos dormir você tá cansada amanhã tem um longo dia na escola pra você tirar nota 10 sim espero o Jake já veio dormir ele não consegue ainda fazer os trabalhos extras então não tem problema a Kate vai terminar de comer e vai dormir também porque esse neném não quer nascer não nesse episódio ele está de graça com a gente e eu quero tirar isso aqui passar café o que que tá sujo gente eu não consigo tirar vamos olhar de perto gente tem alguma coisa suja aqui eu não consigo limpar eu vou colocar pra passar café pra ver o que que acontece mas eu não vou deixar ela tomar gente tá sujo ai tem um prato era isso achei que tava fedendo a cafeteira por isso que eu tava vendo não tinha nada dentro então eu vou deixar ela tomar o café vai Kate pega a bebida vai toma gente eu tava até enrolando um pouco pra ver se esse neném vai nascer mas realmente não quer nascer não nesse episódio eu vou deixar ela dormir ela tá muito cansada todo mundo vai dormir no horário no mesmo horário agora né que fofura vem dormir Kate vou acelerar aqui vamos acorda e vem dormir isso então galerinha Simmer eu vou ficando com esse vídeo por aqui realmente o neném não nasceu nesse episódio vocês viram que eu esperei e fiquei torcendo para ele nascer mas ele não quis nascer ou eles né quem sabe são gêmeos amém Deus abençoe tomara que seja então é isso eu vou ficando com o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado desse episódio espero que estejam me acompanhando nessa série em todas as outras e até o próximo vídeo até amanhã tchau